Ela ficou safada, virou cachorro e nem quer saber Que antigamente era Jorge Mateus, depois que começou a fuder, é só DJ FP Ela ficou safada, virou cachorro e nem quer saber Que antigamente era Henrique Juliano, hoje ela tá jogando pros caras da boca ver Ela é novinha, ela é muito louca, ela não fica só de beijar na boca Ela vai pro baile de favela, pra sentar pros amigos da boca Pra sentar pros amigos da boca, pra sentar pros amigos da boca Eu vou tomar um banho aqui, vou comer a novinha ali e depois eu vou partir Eu vou tomar um banho aqui, vou comer a novinha ali e depois eu vou partir Pra CDD, que o UFP vai tá lançando as braba Que o UFP vai tá lançando as braba Vai tá vendendo só copão na barraca E as piranha balançando, só jogando, balançando Só jogando, balançando, só jogando, balançando Ela ficou safada Ela ficou safada, virou cachorra, ele quer saber Que antigamente era Jorge Mateus, depois que começou o fuguê É só DJ FB Ela ficou safada, virou cachorra, ele quer saber Que antigamente era Henrique Juliano Hoje ela tá jogando, deixa ela dar boca ver Ela é nova, ela é muito louca, ela não fica só de beijar na boca Ela vai pro baile de favela, pra chantar pros amigos da boca Pra chantar pros amigos da boca Pra chantar pros amigos da boca Eu vou tomar um banho aqui, vou comer uma vem ali E depois eu vou partir Pra CDT Que o UFP vai tá lançando as braba Que o UFP vai tá lançando as braba Vai tá vendendo só copão na barraca E as piranha balançando, só jogando Balançando só jogando Jogando, balançando, só jogando Rebola, 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 rebola Compa, 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 com Obrigado.